Música Olá, o Diário Turismo te traz mais uma vez para a Serra da Ibiapaba E hoje vamos conhecer a cidade de São Benedito E é daqui, dessa cachoeira maravilhosa, que vamos começar o programa de hoje Vamos nessa? Música Música Se inscreva no canal. São Benedito é mesmo muito surpreendente. Você vem andando tranquilamente aqui pela estrada e se depara com uma linda cachoeira. Olha só, minha gente, essa queda d'água maravilhosa. É a cachoeira do Pirapora. Você pode tomar banho com a sua galera, com a sua família, se reunir, se refrescar nessa queda d'água linda e refrescante, né? Vamos lá conhecer de pertinho? É muito pertinho, gente. Você para o carro na estrada, deixa o carro ali rapidinho e vem tomar um banho, minha gente. Pelo amor de Deus, olha isso. É incrível. Rapidinho você chega aqui na cachoeira. Meu Deus! Adiós! 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 e andando aqui pela estrada não é só aquela cachoeira não viu no meu da estrada tem essas pequenas cachoeirinhas aqui que bacana quem está descendo a serra a pé ou subindo está cansado está com calor está com sede pode beber essa água pode refrescar um pouquinho bom demais né o maior barato de descer a serra assim caminhando é que no trajeto você encontra algumas fendas e você consegue contemplar o horizonte dá uma olhada nisso minha gente eu vim descendo né e achei esse lugar aqui maravilhoso para ter essa visão privilegiada desse mar imenso verde trilha um pouco difícil mas concluída com sucesso e chegamos na cachoeira de São Cristóvão eu subi um pouco mais eu tô aqui ó no meio da cachoeira a gente é a coisa mais linda do mundo esse visual chove bastante aqui tá até fazendo muito frio mas não podíamos deixar de registrar esse momento maravilhoso essa obra divina você pode vir com a sua galera fazer essa trilha e chegar nesse lugar maravilhoso e contemplar a natureza bom demais a chuva aumentou e aí a gente está voltando não conseguimos concluir como deveríamos a gravação é muito muita chuva vocês estão vendo aqui nosso guia na frente o meu diretor aqui atrás tentando me proteger sexualmente dá um oi diretor tá difícil né então tô dando uma olhada já pra vocês verem como é a nossa produção mesmo aqui olha só gente quanto de chuva digamos que ir embora mas a gente faz a gente vem a gente executa a gente mostra pra vocês como é a beleza desse lugar e como é encantador encantadora a natureza olha essa chuva e aí e aí finalmente conseguimos sair da trilha o nosso diretor aqui gente debaixo de uma folha de bananeira como é que foi diretor é uma experiência incrível mesmo bastante arranjada apesar de estar um pouco previsto o tempo nos lados eu não imaginava uma chuva tão violenta como essa gente foi um temporal o que que é isso uma tempestade uma tempestade mesmo e aí o diário turismo é isso é é isso passa chuva passa sol tamo junto tamo junto mostrando o melhor pra vocês e aí e que tal ter um jantar bem delicioso numa cafeteria muito charmosa aqui em São Benedito é a café com rosas da minha amiga Flávia tudo bem Flavinha? tudo bom que prazer revê-la café com rosas esse nome é bem interessante como foi que surgiu a ideia do café? então pronto então nós montamos aqui a partir de de dois de duas paixões né minha e do meu esposo café e vinhos e o nome café com rosas por São Benedito ser um dos maiores produtores de rosas do Brasil que legal a gente sabe que o café com rosas não é só café não né tem restaurante também normal tem jantar tem almoço como é que funciona aqui? aqui funcionamos a partir de oito horas né então ficamos até às 23h30 então seremos café da manhã almoço né o noite da tarde um bom papo a nossa música aqui é um diferencial uma música bem tranquila né e a noite dá pra faz papo com os amigos né pra um drink essa é a nossa proposta é ideal pra qualquer hora pra qualquer programa de família né pra qualquer programa Flávia mas vamos pro que interessa que eu tô morrendo de fome o que você preparou aqui pra mim pra gente jantar pronto então fomos, vamos jantar nós preparamos uma massa né que é um dos nossos propostos pra noite ah e tem também café né já que a gente tá aqui no café com rosas tem algum café especial pra gente preparar? o nosso barista que é o Roger vai preparar o nosso carro-chefe né que é o café com rosas que dá nome à casa ah show de bola vou perrar mais um pouquinho deixa eu te pedir aqui mais uma coisa tem alguma entradinha gostosa também? temos a nossa mesa fixa né de frios né que você pode ai tem um buffet só de frios só de frios ai nós temos queijos presuntos de parma temos alguns alguns pratos quentes também perfeito convido você a degustar então posso ir lá, trazer, fazer meu prato trago pra cá e espero meu prato principal exatamente show de bola então vamos parar prato principal chegando aqui obrigada olha só gente meus rondeles obrigada olha pelo cheiro aqui viu parece ser muito gostoso e agora a sobremesa meu Deus do céu obrigada olha esse crepe minha gente pelo amor de Deus o que que é isso obrigada amigo crepe de chocolate com sorvete de creme e morango não é bom um negócio desse vamos pra parte principal né que é comer bom demais minha gente crepe de chocolate com morango e o creme sorvete de creme ave maria bom demais só tava faltando agora aquele cafezinho que é o café com rosas que é muito famoso aqui na casa muito obrigada amigo rapaz ficou bonita show de eu sei nem como é que usa de tão bonito que é você fica com pena de desfazer essa obra de arte né rapaz ele é meio geladinho quente também vou provar aqui ó gente do céu que cafezinho delicioso e pra quem gosta daquela comida mais regional típica cearense é aquele lugarzinho com a decoração bem nordestina era um restaurante Amalaia do meu amigo Ezequiel tudo bom amigo tudo bem caramba como tá lindo o seu restaurante com toda essa decoração nordestina e por que o nome Amalaia Amalaia surgiu de andanças né pelo mundo já que a minha formação é como sommelier e uma das regiões que eu gostava de ir era a Argentina e lá eu encontrei uma trigo indígena super interessante que é Amalaia e significa esperança por um milagre que legal esperança por um milagre que também leva o nome de uma casa produtora de vinho que também se chama Amalaia e aí resolvemos né trazer pra São Benedito uma proposta de gastronomia sul-americanizada com decoração rústica mas misturando rústico com moderno sabe com telas de artistas regionais também Zairo Araújo que maravilha parabéns Zairo mas Ezequiel a melhor parte a parte principal o que é que você preparou pra mim pra jantar que eu tô com muita fome Amalaia é um cardápio variado mas muito pequeno com isso a gente consegue fazer um produto muito fresco perfeito certo tem opções incríveis ó quero entrada quero prato principal e quero sobremesa porque eu sou exigente perfeito vamos preparar pra vocês uma um dadinho de tapioca que é um clássico nosso ai deve ser uma delícia a gente está pior com queijo do sertão servido com mel de engenho e gengibre eita diferente viu conhecia não com gengibre uma outra entradinha que é uma mini hambúrguer ai uma torrada caseira a gente faz aqui mesmo que maravilha é servido com molho mostarda deve ser bom e o principal também usando muito a cozinha regional é um escondidinho de macaxeira com carne de sol bom demais Ezequiel você pensou muito com muito carinho viu sobremesa vamos lá tem uma coisa que é um clássico argentino nós trouxemos pra cá também um doce de leite caseiro eu vou fazer uma panqueca de doce de leite servida com tapioca meu Deus eu acho que quem não vai gostar disso é meu diretor porque eu estou engordando nesse programa mas pode trazer tudo viu posso esperar aqui nessa mesa então por favor obrigado Ezequiel Tô vendo aqui minha entrada chegando rapaz tu caprichou no negócio viu aqui está o de dadinho de tapioca hum vou trazer mais pra cá esse é um molhinho é um mel de engenho com gengibre ah aquele mel que você falou né perfeito e os mini hambúrgueres que coisa mais linda torrada caseira molhinho de mostarda perfeito toque com mojurinho pois pronto vou devorar esse aqui depois você traz o prato principal obrigada rapaz olha isso aqui gente como é fofo não vem no pão não é na torradinha legal né delicioso e aqui também né os dadinhos de tapioca vamos provar agora lá vem ezequiel com o meu prato principal como é fofinho pequenininho olha gente que delícia nossa senhora rapaz o cheiro aqui está de matar obrigada ezequiel e a melhor parte chegando rapaz que coisa linda panqueca de doce de leite caseiro sorvete de capioca perfeito feito aqui também show de bola obrigada viu rapaz olha isso aqui vai anotando tudo sobre São Benedito viu porque daqui a pouquinho tem mais pra você tá vendo já quem não gosta de rosas já recebeu alguma já recebeu alguma aqui em São Benedito tem uma fazenda que é a maior fazenda de rosas do Brasil é a fazenda reijas e todo turista deve conhecer vamos lá para tudo com essas flores lindas aqui preparadas pra gente já estou com o meu amigo Márcio Maradona tudo bem Márcio tudo bom seja bem vinda obrigado que é a gerente geral aqui da fazenda reijas me conta um pouquinho da história eu fiquei sabendo que a reijas é a maior fazenda de flores de rosas do Brasil né isso mesmo nós temos 48 hectares são 28 estufas e adquirimos uma nova propriedade com mais 60 hectares e vamos colocar isso tudo pra rodar em dois anos que tipo de rosas vocês trabalham rosas e outras flores também nós trabalhamos com mais de 12 variedades de flores né dentre elas mais de 100 variedades entre gebras, austromélias vários tipos e cores de rosas pra todo gosto né foliagens com certeza que bacana vocês trabalham também importando pra onde? exportando pra fora também? como é? no Brasil inteiro nós já atendemos e estamos já com exportação que maravilha gente aqui é o mundo viu a gente pode conhecer alguma das estufas claro vamos lá vamos nessa ah tem uma coisa muito importante isso aqui que eles prepararam pra gente é tudo de verdade meu povo olha esse backdrop chega aqui pertinho gente do céu olha ô Marcio muito obrigada viu eu tô me sentindo lisonjeada olha o tamanho desse backdrop de flores verdadeiras olha isso aqui gente olha isso aqui cheirinho vocês não tão sentindo não tem que chegar até aqui pra sentir estamos em uma das inúmeras estufas aqui na fase da Rager são 28 estufas essa é uma estufa de gérberas olha só esse mar de gérberas meu povo aqui são mais ou menos 12 cores tá dessa flor olha tem laranja tem amarelo branco tem vermelho rosa lilás meu Deus são incontáveis as cores você pode vir com a sua família tira foto faz vídeo e se encanta com essa beleza da natureza essa é uma estufa de um tipo de rosas é a rosa bicolor chamada Anna Karenina e ela é colhida nesse tamanho aqui eu vou mostrar pra vocês antes mesmo de desabrochar tá ela é colhida aqui nesse ponto e ela só desabrocha na sua casa deixa aquela coisa linda daquela rosa maravilhosa tira Aqui na Fazenda Rejas tem uma fazendinha com animais, miniatura, meu povo, olha aqui essa vaca. Mas é uma pincete, tem um pouquinho de medo, né, normal, é uma vaca e um touro, olha como eles são pequenininhos, as patinhas, rapaz, é uma doçura. Aqui tem vários bichos, tem cavalos também, miniatura ali, mulher volta aqui, não é uma coisa mais fofa, muito legal para o turista que vem conhecer a fazenda, tem essa fazendinha maravilhosa. Oi, que lindo, aqui ó, oi, tudo bom? Meu Deus, tudo bom, menino? Gente, aqui é uma parte que tem dois cavalos, né, é uma égua e um cavalo, miniatura, meu povo, dá só uma olhada. Eles saem correndo com medo, os bichinhos. Olha só, a correria que são, mas são artérias, vocês dois, viu, rapaz? Tenta ficar perto de um deles, eles não deixam não. Mas é muito lindo, olha aí, ó. Ó, vocês estão vendo isso aí? Não é de brincadeira, não, não é o brinquedinho que eles colocaram aqui, não, é a tartaruginha de verdade. O tamanzinho, gente. Meu, essa não vai fugir, ela fugiu. Todo mundo foge de mim nesse programa, que é isso, meu Deus. Vocês viram aqui? Que coisa mais linda aqui nadando, ó, minha gente. Não é muito maravilhoso, né? E aí, ficou encantado com a maior fazenda de rosas do Brasil? Pois é, daqui a pouquinho tem mais um Benedito pra você. Eu viam já! Quer curtir o friozinho da Serra de São Benedito? Então a sua estadia é na pousada São Benedito. Além das acomodações, a pousada dispõe de sala de jogos, campo de futebol, piscina infantil e adulto e uma ampla área de eventos. Se você tiver com muita fome, que não é muito bom, é muito bom. E também eu tô agora. O melhor aqui em São Benedito é vir no nosso bar. E eu vou pedir meu almoço agora. Noaldo, vem aqui, meu amigo Noaldo, aqui do nosso bar. Tudo bem, Noaldo? Tudo bem. Noaldo, o que é que você me indica pra almoçar bem delicioso aqui no nosso bar? A gente tem uma picanha entremeada, que tem bastante saída na casa. Como é que ela é? Ela é a picanha com bacon entremeada. Com bacon? Isso. Acompanha arroz maluco, batata frita. Como é esse arroz maluco? Arroz, ovo, batata palha, bacon e pastas. Rapaz, é um negócio completo, né? Completo. Show de bola. Tem também o nosso salmão, o nosso bar. Salmão? Acompanha o risoto de camarão. Tem bastante saída também. Nossa senhora. Deve ser uma delícia, né? É muito gostoso. Salmão com risoto de camarão, combina pra caramba. Então pode ser os dois pratos. Essa picanha entremeada com bacon, esse arroz maluco. E o salmão, o nosso bar, com risoto. Com risoto de camarão. Show. Traz também um suquinho de laranja, pode ser? Pode ser. Perfeito. Obrigada, Anualdo. Rapaz, vocês viram aí? Esse arroz maluco, gostei, viu? Batata palha, farofa, passas. Um negócio que realmente vai ser uma delícia, tenho certeza. Vamos agora esperar o prato chegar. Olha só, menino, que é comida, meu Deus, Anualdo. Vinagretezinho de lei, que é bom. Farofinha de ovo, gente, que delícia. Farofinha de ovo, gente, que delícia. O Santuário de Fátima da Serra Grande, aqui em São Benedito, é muito importante para o turismo religioso aqui do local. São, em média, mais ou menos 360 mil pessoas por ano circulando por aqui. Padre Antônio, me diga a importância do Santuário aqui pra São Benedito. E quanto tempo que tem já essa grandiosidade? O Santuário Nossa Senhora de Fátima da Serra Grande vai fazer 13 anos em dezembro deste ano. Esse Santuário é uma referência não só pra São Benedito, mas pra toda a região da Ibiapaba. Que é um povo de raízes muito religiosas. E esse Santuário, ele capitalizou tudo isso. Então, eu creio que seja de grande relevância, não só na parte religiosa, como também cultural e social, porque um Santuário desse, ele traz o turismo religioso, isso gera oportunidades e qualidade de vida. Quem tá chegando a São Benedito, não importa se é evangélico, católico, espírito, o que for, não importa. O importante é conhecer esse lugar que é tão mágico, né? É tão interessante. Venha conhecer o Santuário, porque aqui é a casa da mãe. Jesus e Maria esperam por você aqui. Obrigada, Padre Antônio. São Benedito é mesmo surpreendente, né? No meio da estrada, uma cachoeira maravilhosa como essa. Mas, infelizmente, o nosso programa já tá chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham adorado as nossas dicas e que venham até São Benedito. Beijo, até semana que vem. Vou ficar aqui contemplando essa vista maravilhosa. Tchau. Tchau.